Oi, eu sou a Dani Vitorino e hoje eu vim aqui mostrar pra você umas comprinhas bem baratinhas que eu fiz lá na Riachuelo. A primeira é esse boneco que eu tô usando, Chicago, aqui tem as 7 estrelas e ele custou R$ 29,90. Ainda tô com o preço porque senão eu esqueço. A segunda é uma blusa vinho, que é um cropped, pra usar com saia longa ou com shortinho. A primeira custou R$ 19,90. A terceira também é uma blusa do mesmo modelo, só que dessa vez preta, porque aí ela combina com tudo, mesmo preço. A quarta é essa blusa de cinta de listra de vinho, cor de vinho, tipo casaco, que é de manga, e ela custou R$ 49,90. E a quinta é uma calça legging, toda preta com estrelinhas brancas que eu vou mostrar em umas fotos que eu vou postar na página do blog. Se você ainda não segue, é Dani Vitorino no blog. Espero você pular. Beijo e até a próxima! Tchau! Vamos lá.